Música Perdidos não faz muito tempo Mas hoje chegou o bom tempo O dia da sua vitória O seu choro não foi então Mas em uma tua oração Chegou ao meu trono de glória Jornava conosco no cor No ar e pensava estação Mas lá eu estava contigo Eu fui o seu amém curador No frio eu fui o seu calor E nós só ligamos o seu ombro Não quero te ver Eu fui o seu amém curador Eu sigo a vitória Chegou Sua prova perdão Você foi aprovado Eu sigo a vitória E nós só ligamos o seu amém curador E nós só ligamos o seu amor E nós só ligamos o seu amém curador Não quero te ver Não quero te ver Mas chorando e sofrendo Eu se eu ASMR Que. E nós só ligamos o seu amém Octubro E nós só ligamos o meu amor Chegou, sua prova caiu Você foi aprovado Não quero te ver mais chorando Estou perdendo assim Nas lutas que estás passando Estou como outro fim Você já tem que ser outra vez Você já tem que ser outra vez Pois se a vitória chegou Sua prova caiu Você foi aprovado Não quero te ver mais chorando 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 Pois se a vitória chegou Sua prova caiu Você foi aprovado Não quero te ver mais chorando Obrigado.